A brincadeira acabou. Chegamos para mostrar porque somos o som dos moleques doidos. Aqui não temos a padrinhação. O grande Passat Moral 10 já está na pista. E com certeza vai atropelar. Vai começar! O Sassá Moral é o condutor doido desse carro louco. 1, 2, 3, 3. E não se responsabiliza por danos. Sai da frente e para com essa tese. O show vai começar. O show vai começar. Em Sassá, acelera em cima deles. Vai para cima, mestre da fuga. Quem está feliz, joga a mãozinha para cima. Aê! O carro está ligado e a fuga vai começar. O carro está ligado e a fuga vai começar. Se tu quer rock, vem pra cá. Se tu quer rock, vem pra cá. O Passat está ligado e o Sassá vai acelerar. O Passat está ligado e o Sassá vai acelerar. Para! Para! Para acelerar. Para acelerar. O Passat está ligado e o Sassá vai acelerar. Ai, 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 ai... Ah, vai, fogo! Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... Viva! 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 Se não dá pra viver... Quero ouvir! E aí? E aqui, como vou esquecer... Quem nunca vai casar, dá um gringo! Grito! Quem é do Flamengo, dá um grito! Quem que uma amiga sapatão, dá um grito! Quem gosta de dinheiro, dá um grito! Fight, fight and dance with the devil! Fight, fight and dance with the devil! Dieguinho! Quem tá soltando, tem um grito! Chegamos! Bracinho direito em cima! Bracinho esquerdo em cima! Bate na palma, na palma da mão! Bate na palma, na palma da mão! Eu vou no rei, vocês vão no rô! Ei! Ei! Soga esse bracinho lá em cima! Balança, 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 é a mãozinha! Balança, balança, balança a mãozinha! Sal! 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 Se tá com fuma maconha, eu vou falar pra vocês! Me deu mal, me desce! Me esqueci que eu tinha uma... Ei! Vai começar! Ai, 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 DJ! Ai, 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 DJ! Isso não é legal! Quando eu vi o tamanho acima do normal! Pichoga em cima! Pichoga em cima! Joga, joga em cima! Joga, 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 joga! Eu vou no Dali e vocês na chavada! Eu vou no Dali e vocês na chavada! Dali! Dali! Ei! Ei! Podemos? Tmentes! Olha a mãozinha! Olha a mãozinha! Olha a mãozinha em cima! Em cima Tá ali chavada girando E dá-lhe, dá-lhe Tá ali chavada girando 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 Cinco Calma Chavada, diga-lhe Já deu pra sentir, já deu pra sentir Cinco Três O que que é, Sassá? Shabada! Chavadin! 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 Fogo! 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 Chavadin, velagem! Chavadin, velagem! Chava tricks! Êêêêêêêê! Vooou! Da 17, esse é o clima! Da 17, esse é o clima! Pega no raiva, bota! Pega no raiva, bota! É tudo ao vivo! É tudo ao vivo! Eu vou mudar vocês na chamada! Calhei! Valeu, Jaderlândia, mas assim, ó... Só quem tá desse lado, bota o bracinho pra cima, deixa eu ver! Desse lado! Choca esse bracinho lá no céu! E bate na palma da mão! Pra ficar no DVD! Bate! Bate! Baixou! Quem tá do meu lado direito, bota o bracinho no céu! E bate na palma, na palma da mão! Palma da mão! Só agora quem é do Clube do Remo dá o grito! Quem é do Paissando faz barulho! Eu gosto muito disso, isso é muito legal! Treme um obrinho no passeio do tararau! Creme! Creme! Ei, vó! Prostituto vagabundo não vale nada! Canta bem forte, vai! Égua Sassá, cê tem mais uma que eu sei, o mãozinho vai fazer! Todo mundo cantar agora, quer ver? Olha o seu piso de bote da epirão, tá um troço! Tá na piroca, na rande, ô devroso! Tá na piroca, na rande, ô devroso! Fala aqui dois! Gente, vou pedir encaristamente que todo mundo agora... Pede o seu celular, acende a luz do celular... Deixa no escurinho, deixa no escurinho, produção! Acende o celular, acende o celular! Acende a luz do celular, acende, acende, acende! Porque a chave 10... A chave do Passat número 10 é essa aqui, ó! Mais um detalhe! Ela só é acionada quando todo mundo acender o celular! Então acende o celular, deixa lá em cima, deixa lá em cima! Agora você vai fazer comigo, joga pro lado direito! Pro lado esquerdo! Direita! Esquerda! Para no meio! Acende o meu chave! Acende o meu chave! Acendeu! Então, conta comigo com o Sassá! Com o Josimar, com o físico! Cinco! Quatro! Um! Três! Três! É! Chamada! Chamada! Bom! Conocinho! Galera! Salinas! Susa mora é o piloto, o Diego é o copiloto! Susa mora é o piloto, o Diegoem o copiloto! Diegoem o copiloto... Guiana! Qual foi? Fogo! 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 Ei! Põe a mãozinha pra cima e brinda Vai, 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 joga, joga, joga Que saudade da minha ex Fogo, 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 fogo E só quem tá feliz joga o bracinho no céu E bate na palma da mão, palma da mão Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Você me perdeu e agora chora Solta a voz Diz pra mim, vai Vai encontrar Lá no fundão, se bagalha Quando tu me der um sorriso eu te dou Agora vem Quando olhei seu celular tem uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora Pode baixar Só que o Júnior tá com meu coração E aí Pode chorar Pode chorar Porque Tem mais uma O que tô vivendo Vai me perder em vão Olha o prédio Amor bandido Roubou meu coração E ela A chavada é pra você Pra você Olha a chave da Maulique em Fortaleza Já tá na mão do Tarzan, Jinguinho Cadê ele? Fala Tarzan! Vamos fazer a contagem Cadê o drone? Cadê o drone? Cadê o drone do Passat? Cadê o nosso drone? Levanta o drone aí Levanta o drone aí Levanta o drone aí É chavada de todo jeito! Direita pra esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Pega, pega Moleque doido! Chavada! Atalaia é o caella Vou-dA-Li a chamada Vou-dA-Li a chamada É! Vou-dA-Li a chamada Atalaia é o ca acknowledged Vou-dA-Li a chamada Vou-dA-Li a chamada Vou-dA-Li a chamada Vou-dA-Li a chamada Você tá? You! Rocky não para! Rocky não para! E o ghostinho como é que tá? Jocinho Jocinho Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra assim pra colocar Vai confiar com você com a palha de Santana pra me contar Vai confiar com você com a palha de Santana pra me contar Chama o drone, chama o drone, chama o drone Chama, chama o drone, chama aquele vem Vem, 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 vem Pega essa cachorra, pega essa danada Pega, 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 pega Explode o bagulho! Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era esse, era tu Quer foder comigo, só porque... Foda! Quer foder comigo, só porque... Explode só Explode só Caqueado Pera aí, espera aí Que que se garante do cacado? Dos cara doido? Dos moleque doido? Futa chamada velho Tudo de boa, é panelinha, joga-mão é danição Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Casa doida, direita, esquerda, sal Sal, 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 vai Você me pede Heeeeh Só os cara doido joga a mão e daí Sal, sal, sal e dale Sal e dale Dale, dale, dale! Dale, 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 dale vai O objetivo é panelinha joga a mão e dale sal E joga a mão e dá lição Essa é a associação, me cagando o que falar Olha a Maurica, olha a Maurica aí, Deguinho Puxa na Maurica, puxa na Maurica, vai A lutação, joga, joga, joga É o frito do Maurica Vamos endoitar, vamos endoitar, vamos endoitar, vamos endoitar, vamos endoitar Com essa equipe não tem perdão Maurica e Fortaleza é só a condição Chapa dois, chapa dois, chapa dois Essa é a Hino E tá pegando um porro Eita, moleque do Caqueado Agora é o caqueado, desgovernado, bate de frente pra ver Aqui na frente Chama, 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 chama Chama o moleque doido Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama no caqueado, chama pro caqueado Chama no caqueado, chama no caqueado Eu quero vigilar comigo assim, Deguinho Três, dois, um, vem, vem Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Quem mandou se apaixonar E pelo Jack, o DJ Do Whip No, Elipé Alicônia Whip No, Elipé Alicônia Whip No, Elipé Alicônia Quem mandou se apaixonar Dali a chavada nessa porra Alô Mauro Deixa no caqueado, deixa no caqueado Chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí Alô Anderson Rapaz, aqui no Passat Deixa no escurinho, esse Passat no escurinho Tá esperto? Que agora no Passat chegou ele E chegou chegando Uma nova história Eu apresento a vocês o piloto do caqueado do Passat Ele vai chegar, ele vai mostrar Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado Olha, 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 olha Alô Neguinho E vai neguinho, vai neguinho, vai Vai neguinho, vai, vai, vai E mexe, e mexe, e mexe aí neguinho Assim, assim Só no cuzão, só no cabelão Só no cuzão, só no cabelão Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Vai, 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 vai Ginga, 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 ginga Ginga, olha o campanilista Ginga, olha Ginga, olha Ginga, olha Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ginga, 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 e ginga, e ginga, e ginga, e treme, 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 treme Treme, 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 treme E vai tremendo, bora, 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 neguinho Treme, 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 treme Mexe, mexe, mexe a citoria, mexe a citoria, aí neguinho, mexe, 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 mexe Mexe, mexe, vai, 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 vai Fogar! Mais difícil que existe na música Olha o Osvaldo desviado aí, ó Toma, toma aí, toma, toma aí Toma, 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 toma Deixa eu ver Osvaldo, deixa eu ver Osvaldo, como é que ele tá hoje, como é que ele tá hoje Hoje o Osvaldo ele veio desviado Eu estou travado Eu estou nervoso Ele tá improvisado hoje Eu estou nervoso Tá de provisória Olha como é que tá o Osvaldo aí Osvaldo é praiano agora Meteram o short no cara Alô Osvaldo Quem gosta do ET do Passat Bota o bracinho do céu O ET mais estourado do Brasil, Jugu Eu estou travado Vixi Bora, Neguinho Bora, Neguinho Bora, Neguinho Bora, Neguinho Peraí, 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 peraí Neguinho, Neguinho, Neguinho Vou te falar Negócio é sério aqui, né? No setor, viu, Neguinho Neguinho Nada de bancada Pelo amor de Deus Peraí, peraí, peraí Como é que tá a setoria aí, Neguinho? Neguinho Ih, rapaz Já te falei Olha, aqui no Passat Todo mundo sabe que é sem bancada Não é verdade? O melhor Zero bancada Hoje Você vai dar uma buzinada Diferenciada, viu, mano? Pra quem você sabe Buzinada hoje, pra quem? Buzinada aí, oficial Pra subprefeitura do Jardelândia Júnior Abrima aí É parceiro nosso também Buzina pra ele agora De verdade, vai Vai Aê, valeu Valeu Uma buzinada agora aí Uma buzinada Pra Maurício e Fortaleza De verdade De verdade Aê A panelinha do Passat Agora, vai, vai Ih, rapaz Olha só Ih, rapaz Ih, rapaz Sal 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 Sassá Não pode dar mole, Neguinho Eu falei Neguinho Aqui no Passat É sem mancada, velho Zero mancada Pra mais ver Que tá aqui do nosso lado Uma chavada Ou melhor Uma buzinada pra eles Vai lá, vai lá Vai lá, neguinho Ah, vai lá, neguinho Ah, não te aguento Olha quem tá do lado O Anão Milgrau O Irmão do Osvaldo, porra O Irmão mais novo do Osvaldo Sobrinho do Marcelinho Fogo Fogo Treme um obrinho No passinho Cheirando tudo E joga em cima E joga em cima Jogam em cima Jogam em cima Dali, dali, dali Sal 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 Todo mundo lá Lá no fundão Sem mancada Sal 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 Os barraqueiros Jogam na mãozinha Dali, sal Dali, sal Sal Eu tô no Eu tô no rock Eu tô Vai Sinaliza aí Sinaliza aí Sinaliza aí 3 2 1 Agora Canta Solta a voz, vai Ok Procuro mil maneiras pra te agradar E tem mais uma toma Explode o bagulho Até ontem Só queria beijar na boca Eita, senhor Muita E vai Fogo Pega 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 Chama o anão Chama o anão Pega Mas amor Canta agora Pega 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 Será que você Está querendo ver ver O caqueado O caqueado do anão O caqueado do anão Do anão Irmão Do Oswaldo Chama aquele Neve Chama aquele Neve O engraçado Vem dançando na batida E vai é não Vai é não Vai é não Vai 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 Mostra como é que é Mostra como é que faz Só no cuzão Só no cabelão Vai Só no cuzão Só no cabelão A lógica que é A lógica que é A lógica que é A lógica que é Gata Vai M1 o brilho Lindo Palenau Toda 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 Deixar na batida Deixar 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 Vai Bebe Gata O encontro É quando é que tu vai se estimitar hoje mesmo pro anão, velho Aulas gaqueado, aulas gaqueado, vai Aulas gaqueado, aulas gaqueado Aulas gaqueado, aulas gaqueado Aulas gaqueado, aulas gaqueado Aulas gaqueado, aulas gaqueado Nas a moral que tá tocando tu não vai ficar parado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, o sapinho tá meu calo Os caras tu tão legal Os caras tu tão legal É a lei Vigil pra parar! Barum! Obrigado Anão! É foda! Diguinho, peraí! Tem alguma coisa na costa dele aí! Sério? Verifica pra mim aí! Segura a chave pra mim, por favor! Peraí, peraí! Deixa pra cá, deixa eu ver se eu consigo tirar, mano! Peraí! Vai! Fala bem o nome, fala bem alto! Diaguinho, segura aí. Tá querendo sair uma briga bem aqui, vou logo avisar, viu? Se bregar, os pit vão pegar. Acelera! 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 Alúvio parceiro Romário! Lube do lanche no máximo! Chavada Diaguinho! Pra não deixarmos dúvidas... Muita chavada! Quem que tá solteiro dá um grito aí, vai! Quem toma aí até duas da manhã faz barulhão! Quem gosta de chavada dá um grito! Ai, 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 amor! Vai tá comigo! Pera aí... Chavada Diaguinho? Juntos? Eu vou no Dali e vocês na chavada! Dali! Dali! E... Cinco! Quatro! Três! Dois! Dois! AK-47! Nele! Chavada! AK-47 é a chave do... E o brasileiro, a israelense... E dividir com a base do seu pai de Deus! Bate dois minutos, olha a sua... Um! 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 Três! Um! Um! Que se você quiser voltar... Cama! Como mais um! Quero uma máquina do tempo! Retratar nossos momentos! Pra sempre eu e você! Pode cantar caçanhol! Se você quiser voltar... Pra sonar... Dois! Joga esse bracinho lá em cima e dá-lhe sal! Dá-lhe, dá-lhe sal! Dá-lhe, dá-lhe sal! Dá-lhe, dá-lhe sal! 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 Sabe o que é o sal? O sal... Na desigualdade! O sal na pobreza! O sal na falsidade, meu irmão! Só quem que eu vi em Deus? Bota o bracinho em cima! E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe um soquinho pro céu! Soquinho pro céu! Sal! Cinco! Quatro! Três! Dois! Obrigado, Castanhão! Dois! 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 Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha! Bate na palma! Palma da mão! Eu vou no rei! E vocês vão no roll Hey Hey Lá vai Lá vai Roll, roll, roll De 38 carregado, torrando um baseado De 38 carregado, torrando um baseado É o Duduzinho, porra 25 é Natal, 31 é Natal 25 é Natal, 31 é Natal Batidinha, 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 batidinha Deixar na batida, deixar na batida Assim, assim, assim Só quem sabe vai cantar bem alto com Sassá Morava agora, vai Já não sei mais Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti Pra gente matar Quando faz amor Será você Está querendo Olha a musa do Gielo, Carminha Lady Passadeira, toda rapaziada Obrigado a vocês, viu Isso é amor Matosinho Baral Rumi do Passade Rumi do Passade O Romário do Lanche no Máximo também! Alô, Tignão! Quero ouvir! Alô, Kisuke! Essa Cigar Tucheira! Romário! O Ederson! O Leozinho, o Paturi também! O Bejiboy! Fala, Bejiboy! O My Baby Club! Alô, Zair Reis! Alô, Ismael! Alô, Lá, o Beixinho! Olha o meu parceiro Cláudio! Mas você sumiu e abandonou! O Duduzinho, o Savinho também da Fazendinha! Obrigado a vocês, viu? O Paulinho também da 110 da Broz! Tô lá, rapaziada! Obrigado a vocês, viu? Anjo da Baixada do Bom Jesus! Amigo Batoré também está aqui presente com a gente! Um e do feixe! Fala, Batoré! O Ebers, o DNA também tá na área! Valeu, garoto! Com dois segundos pra te amar! Meu amor, me diga onde está! Vou te encontrar o mal ou só luar! Sorrindo a meu lar! Eu amo! Meu amor, me diga onde está! A porta do Passat! Junto com o Sassá e toda a família aqui no Jardelândia! Deficiente ele, visual! Mas não é por isso que eu não poderia trazer ele aqui, diga! Ele é passateiro! Escuta o CD do Passat o dia todo! Direto! 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 Eu já conheço o Sassá só pela voz! Ele tá aqui! Ele tem um sonho muito grande! De vir curtir o Passat! Hoje ele está aqui com a gente! E... Todo mundo que tá aqui hoje! Ele não pode ver vocês, gente! Mas ele pode ouvir e sentir o grito de vocês! E essa música aqui! Eu quero que todo mundo grita bem alto pra ele sentir a energia de vocês! Agora! 5, 4, 3, 2, 1! Vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! 3, 2, 3, 2, 1! Ei! Ou! Ei! Ou! Ou! Eu quero ouvir! São amores! Amores que matam! Vai! Vai! Lê, 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 lê! Pode chorar! Pode sofrer! Qual a linha? Cabo! 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 Uh! Você! Toma que toma! Toma que toma! Quem é esse? Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma, toma! Toma! Quem se diria? Quem se diria? Olha o Marcelinho Legalizações de veículos Vamos O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Aquece tudo aí Quebra, quebra, quebra Vai, vai, vai Deixa na batida Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procura Vai saber Fique A mulher que tá solteira Joga as duas mãozinhas pra cima A mulher que tem um amigo Muito bonito Joga as duas mãozinhas pra cima Agora a macharada Que tem uma amiga feia Joga, joga, dá um grito Dá um grito Rapaz do céu, viu bicho Quem tem um amigo feio Dá um grito Quem tem um amigo veado Dá um grito Será que aqui no jardinário Tem alguma vizinha fofoqueira Tem um bocado, né gente Quem tem um amigo corno Dá um grito aí Tem não Tem não Tem não Tem não Tcharam Quando faz a mão Vocês Será que você Neto Carvalho Um abraço pra você, irmão Geraldo Materiais de Construção Alô Netinho pra você, Netinho Tá com saudade de mim Obrigado meu parceiro Lendo forte Junto com o DG e Sérgio Calado A galera da favela Venceu Lendo Sábado aniversário do DG Lá na Porta Liga Lá na Fox Vai todo mundo Tanto importado Olha as passatelas de São Isabel Obrigado a vocês também, viu Vou te falar aonde eu vou Filho do grau Eu estou aí Fermi Olha o DG Augusto Botones também Alô Netinho Nosso parceiro Lourinho FB Eu estou aí Urruão FB Luiz Pancadeu também na área Só de melhores Vou contar a minha história de amor Vou contar a minha história de amor Vou contar a minha história de amor Olha o Conhecimento doido também ele Vou contar a minha história de amor A primeiríssima dama A Rafael Aluiz e o João também Vocês estão terem Seis do Agudista O Chavinho O Indigo do Galenistas Cabeludo, Eduardo também, S.V. São Miguel do Guamá, obrigada a vocês, viu? E quando encontrei você, Felipe. E eu também, o teu olhar no meu foi te ver. Alô, não mexeu! Mano, tu não gostei. Gala seca da história. Atenção, Karina, comparece com a sua mãe, aqui na garagem do Passat. Ela te aguarda aqui, rapidão. Olha o meu parceiro, o Heitor Passateno também. Veja ali do Ubi, o Andrei, o vereador mais votado de Maracanã! Foi! Se eu pudesse... Fabiana Passateno e o seu vereador... Esse é Andrei comédia, né? Andrei, Andrei... O Nego Ubi está aqui presente com a gente. Alô, meu parceiro, Heitor! Fala, Breno! Boa praça pra você, mano! Olha o Netinho também do lado, o Bololo também tá aí! Toda a galera! E o Jorge... Fala, Gelo! Alô, Juju! Olha, Jiguinho, além da Jolivan, e o seu filhão também do ladinho daqui aqui ao Passateno, o Valcá tá na área! Essa é pra você, Valcá! Não existe nada em nosso caminho Aquele segundo, Tia Jaila! Segundo por segundo, se você viram outras Não liga pra quem existe O Giovanni também dos Farreira, no Giovanni, Renatinho! O fracasso da plateia Vamos abaldir As mulheres apaixonadas do Jardelanga Vai soltar a voz, vai! Eu! Eu procuro as luzes que... Esse aqui é o do corte! Encontrei em seu olhar quando... Lá, Lajinho do IP! Fala, não do importador! Errou! Artur do Palio Macriado! Fique no valor! Renato Aísio, lá de Marituba! Se se dedicou e eu contigo sobe... Só vocês! Fique no valor de tudo que te quero Volta aqui e eu quero dizer que te amo Oh! Essa aqui é diferenciada, pai, ó! E falando em pai, Diego, olha quem tá na área! Quem? Manduca Passateiro! Alô, Manduca! Um abraço pra você, coroa! Tamo junto, viu? Júlio Campari, Filipinho Paz Gostoso! Alô, meia-noite! Eduardo Moral, Eduardo! Calhounho Passateiro, a Jéssica também! A Elô, Júlio da Mintz! Júlio da Rapaziada de São Isabel! Obrigado a vocês, viu? Junho! Duda Silva! Junto com o Ismael Garcia, Renato Garcia, toda a galera do Escorpião Negro! DJ Henrique Playboy tá aqui com a gente! DJ Xuxa! DJ Juninho Pressang! Chuxa, tá aí! Davi Bomão! Júlio! Nafa Bela História! Tá aí, Campos O cara de cartucheira, dispara Bora, Juliana O Alisson Zagueirão Puxa aí, bebê O Manelzinho, o prefeito do Anderson Mendes, também O Kisuke do Super Life, pro Pirão O Gerente Maduro Júlio Campari Júlio Campari Checa Canta aí, vai Alô, danzinha São amores Primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Sinto saudades Sinto saudades Taralha Descrevar uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Desperar Me responder Liga, cobra Voar DJ Tiago Amaral, rapaz Falou, Tiago, obrigado, meu irmão Passa aqui Moral Moral Sabe diga Meu celular Olha o meu parceiro pleno também Diretoria Fute Revoar Olha o sangue do petróleo Lá de São Miguel do Guamalo Nosso parceiro Nilson Mala Muito love Muito amor Agora que tá tudo bem longe Eu atendo É só ligar O Luanzinho, o Dentinho de americano Dona Rapazela de americano Obrigado a vocês Machado Zaniga É só ligar Acobrar Olha essa aqui Joga Alô, Alfonso Olha o meu parceiro Duval Cléber Machado Moral Falando em Duval Meu parceiro Júnior Duval Tá do lado Cuidado Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Alô, Júnior Duval Cadê você? Cuida do meu coração Olha o Lourinho Alô, Marinho Meu amigo Cairo Também tá aqui com a gente Vem da companhia Também do Paulinho Fala, Paulinho Penal preço Eu espero Fala do Duarte Você também Alô, Marinho Do Lucho do Máximo Alô, Marinho Alô, não mexer Você é maluca, bebê O Ezequiel do Costa O Ezequiel do Costa Também, Rodrigo Bebidas fechadas com o Passat Hoje bateu forte a saudade As lembranças Adgaçada, sabe o que é nó Atenção, Karina Chega com a tua mãe Olha o pezão Atenção, Karina Chega com a sua mãe Aqui na garagem do Passat Rápido Eu me dediquei Mas não deu valor Você tá como? Eu sofro E choro O DJ Abadagassada Pensando em você Meu Deus O homem do áudio Do Zazá Maral Eu me apaixonei por ela Amigo Marcelo também tá aqui O homem dos celulares Fala, Marcelo, abraço você Amigo Batoré também tá na área Fala, Batoré, moleque doido Eu só quero ter O homem dos pescados Tá aqui com a gente Agora não tem como O homem do tambaquiê Meu grande amor Não chega com o manduco Não, não, não Ronda AR15 Disparado, sucesso Nus Curio, produção do Passat Nus Curio, paga os faróis Nus Curio, que é melhor Jardelândia Um bairro que tem um carinho muito grande E tem uma rapazada que se inspira no Zazá Maral Gente, detalhe O céu é o limite E essa música aqui é pra... ... ... ... ... ... . . . . . . . . .- . . Olho do tio Chico também, o Jones, o passateiro! Fala, Jones! Cadê o Renê Baterias, Renê? Sandrinho! Sandrinho também, da Maurique Fortaleza, ali no Fox, dando a rapaziada! Ali o Stone dos Biscoitinhos, papai! Atenção, BTV, comparece com o Manduca, ele te aguarda com gente! Atenção, BTV, tá a hora de ir embora, papai! Alonfini do Grão! Olha a teia também do Ataniel, do rapaziada, obrigado a vocês, viu? O casal passateiro, Vitória Passateira, o guruzinho também! Portela, moleque doido do Passat, obrigado a vocês, viu? O zagueiro Alisson também tá aqui do ladinho, fala Alisson! Cartucheira, sem bancada, também tá do lado, valeu, irmão! Ambos o Mênios, todo o futexavada! Alokissugui! É o TZ da cor! Anota a placa, é o trend! Acosta e Kenny, Norvalho que tem! Vai! Riqueza é o carnota, não compra! Riqueza é o carnota, não compra! Entendeu? Os moleque do IP, falam Wesley, Samuel, Eduardo! Falam Leandro, Lucirilo! Pezão, Felipe e Matheus, estamos juntos! Tem bastante no Jardelândia, viu? Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver Bora, Stony! Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira, não atira, não atira, não atira, não atira Sempre atrás de um dinheiro Manduca! Olha o Palinha, passateiro, rapaz, da tropa Do Irã, rapaz Objetivo Um cowboy e manduca, viu? Conquistado Tem naipe de artista Impressiona no Manduca tá de rock hoje, meu gente Renatinho da Jamada Amore na pressão Caralho do Ponte da Leia, todo mundo Com escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Jonas Evolute, DBAI na companhia do Rodrigo Dias Alô Rodrigo, mano O Juninho O Juninho De marca quente Anda só Fala Juninho, um abraço pra você, irmão Com pressa Relaxa-me O cunhado do Ferreirinha Não estressa O momento que interessa Alô Ferreirinha Alô Ferreirinha Ele já tem Alô Marco Loco É que o Marco Loco dá na rana, mano Foto Pode crer Cabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó A dentinho Bom Uma fatia do bolo Se orienta, doido Fernanda Olha o que parceiro Pato Multimarca de São Miguel do Guamata Obrigado, Patinho As fria, as quente Loura atingida Preta sensual Henrique, playboy Do Amazonas até Flor Oriental Tem boa fama No meio Obrigado, Henrique Daquelas modelos que disseram É que já vai ele Obrigado Henrique, qual foi? Tem sua lei Cachanhão Fortaleza Carupa já foi que eu sei Sempre Quem na esquina é o hincado Ah, vamo na fuga O meu parceiro do Big do Grau também Vai vir no HO ou a luz da lua Segundo as intenções Olha o meu parceiro Léo Passateiro Lelé Comandade no olhar Lógico Sabe chegar Sim Sabe sair Sim As mulheres do Jardelândia gostam de dançar E gostam de mexer É um popozão de guia Dá pra você ao vivo? Ao vivo, ao vivo A chamada ao vivo A chamada ao vivo Deixa que eu consigo aqui, peraí Falou grusinho, moleque doido durable Algum Clapping Agora é o trebala desgovernado Bate de frente pra ver Uma vez que é vida louca Vida louca até morrer Ei! Pindu pa, parooo Panooooooo Quem tá gostando dá um grito Isso que é vida Danzando todo dia Como cedo Que o nosso amor nunca iria voltar Isso, eu só quero Assistindo o Monteiro Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha amiga Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Com o boi tá também Uma garbazada Pra dar um rolé no bom E presente pra ela O cordão de ouro Cartucheira passateira Ponto louco Disposição na rua É dinheiro no bolso Deixa Deixa o bonde E quem tá feliz Joga a mão Em cima Joga a mãozinha Em cima Joga Eu quero ouvir geral Prostituto Vagabundo Não vale Solta a voz pra mim Vai Quem tá tomando uma cerveja Pega sua latinha Quem tá tomando um uísque Joga pra cima Joga pra cima Agora Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Bora beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Alô, bonica e passateira Alô, DJ Welber Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Bora beber Eu tô cheio de dinheiro Só quem sabe canta agora Ô, novinha Eu quero te ver contente Porque aqui O passate é moral É moral Só vou marcar te ver E não ir E abandonar Essa é a lei Do povo Vitor Mendes Eu tô brigado Com a mulher Então eu vou dar buga Fuga Deixa no escurinho Deixa no escurinho Deixa no escurinho Deixa Deixa no escurinho Deixa Tirando o onda Que o Cheguinha agora Bota Pronto, convoca as putas É várias putas É muita puta 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 Alô, dando em portadores Em meia-noite eu sumi Canto Em meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudo Tu joga pra trás Tu coxa em coxa Encoça nela Encoça nela Querido bom Coxa em coxa Querido bom Coxa em coxa Querido bom Pega Coxa em coxa Pega cachorra Pega 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 daniçal Pega daniçal Pega daniçal Pega 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 Fim de a chiclete Na tua mente vai ficar Pose é o Pose é o malvadão Piquezinho da tropa do Pose Tiki-toki 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 Lá de São Domingos Tá todo mundo Eu quero ouvir geral O bolso esquerdo só tem peixe E o direito Tá cheio Alô Marcelinho Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de carrosada Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde E se ficar de palhaçada Pega 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 E pega E pega É três É dois É um Vamos lá Alô Alô do Silvão Paulo Ismail Garcia Renato Garcia Toma a galera do Escorpião Negrão O Orlando das Fugas O mestre da fuga O André já tá aí Vai, joga, joga Joga, joga, joga Bora, Cailani, lá de Santa Isabel Todas as meninas brigando pela vida, valeu Esse é o três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir E no segundo ela vai descer No terceiro macete Olha a macete Kika, Kika, Kika É novinha, Kika, Kika É três, dois, um, a Pour Desenrola E joga de ladinho E desenrola Joga de ladinho Só que a buceta dela E foca, depois sei Tô olhando pra ele agora E tô ouvindo, Manac 22 Pusca, Pusca Vai, Kiki, Pusca Encosta, 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 sem muita lá vai encosta Encosta, né menina que tá dançando de costa, então encosta Quando ele ainda foi story Encosta, 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 né menina que tá dançando de costa Meu xará, Deguinho, mil graus! Aline Passateira, ô Deguinho, obrigado a vocês, irmão! Ah, pra dar um na hora, eu passo, eu passo Respira fundo, garota, respira fundo, garota Alô, Bandinho! Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, contigo, ó É para as putas, é muita Fuga é bandido, por isso que é E G.O.G. Fuga é bandido, por isso que ela se envolve Quer fodeu comigo E só um pouquinho de revolta Quer fodeu comigo Só um pouquinho de revolta E quer fodeu comigo Só um pouquinho de revolta E quer fodeu comigo E só um pouquinho de revolta Joga aí, joga aí Na movimentação Na minha tem outra Olha o Andrezinho, divulgações Junto com o Eduardo Moral Fala, Eduardinho! Sérgio Calado também tá aqui falando muito! Lançar essa faixa Andrezinho divulgações, é nóis viu E amor Gira pra galera também da van e pensa aqui com a gente, obrigado a vocês viu Tomem juntos Tomem juntos! E aí Geraldo Gostoson E hoje babando na minha foto Júnior do Vale Fala baixinho Fala meu nome Fala bem alto Esse aí meu irmão, sempre do apoio do Passat Júnior do Vale, obrigado irmão Sucesso pra você, porque ela já O melhor história de Castanhão é com ele mesmo Tu sabe como é que é Tu sabe que é nóis Júnior do Vale Bola pra mim Ai Ai Preto Baxinho Gere pra mim Bora Erika Bola Erino Martins Todo mundo cogindo Cheguendo Meu amigo Arlen Patrick Monteiro também tá na área Fala Andrei Fala Andrei Siqueira Tem umas que tá peitinho Tem umas que tá bundão Tem umas que são vazinhas Tem outras que tem xerecão Olha o Cláudanô A Mose Sim Amanda Passateira É o Passateira Minha vizinha Minha vizinha Vai Vai Augusto Vai Alô Augusto Vai 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 Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala Toma Alva bt assim Rastuguiman Raspadinha Limpinha Vem pro Morro do sábado Ih, raspadinha Raspadinha Tabiaria do Bito Bart que no�on Stalmy Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha Dentro Morro do Sapo Morro do Sapo Rarison Mito, cadê você Rarison? Hoje eu quero perereca No Morro do Sapo Hoje eu quero xerequinha No Morro do Sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, bonitinha Como dá? Limpinha, raspadinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Olha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha